Dama da noite, irmã da lua Dama da noite, dona da lua Tens prazer em te ver, andando pela calçada Porque te ando, sorrindo e comando, à procura do nada Te filo, diga, tu foste por alguém Alguém que te quis muito, e tu quiseste ver Dama da noite, dona da lua Estou aqui a teu lado, tenho um triste passado A minha história é a tua Prazer em te ver, andando pela calça Porque te ando, sorrindo e comando, à procura do nada Te filo, diga, tu foste por alguém Alguém que te quis muito, e tu quiseste ver Dama da noite, dona da lua Estou aqui a teu lado, tenho um triste passado Amiga história é a tua Amiga história é a tua Amiga história é a tua